Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De costas para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. Esta foi a categoria meio esquisita, até 1,70m. Obrigada atletas, podem retornar para o backstage. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. De frente para os árbitros, com a mão na cintura, e os não posem como fisiculturistas, por favor. Segundo lugar, número 89, Edgar Souza. Obrigado. 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 A premiação do Nesquizique até a 1,74. Sexta colocação, número 103, André Silva. Quinta colocação, número 99, Davi Franco Chaves. Quinta colocação, número 107, Marcela Alberti, 14. Terceira colocação, número 106, Leandro Martins. Segunda colocação, número 108, Marcela Martins. Corp? Selecione! Tошy! T surgiu! T seriously, tisiLiz! O que é isso? 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 O que é isso?